A CIDADE NO BRASIL 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 Vai ver o... Quem é ele? Ah, não. Ele não gosta de bola. Não gosta... Não, ele não gosta... Ah, estamos a menos um. Já são 399 agora. Ah, estamos a ver. Ele não gosta de bola. Até vim a dançar um bocadinho. Vim a fazer uns flicks. Estou muito cheio. Estou só para soltar. Estou só para soltar. Estou sem chorar. Só para botar na queija. Até já, senhor. Estou tudo bem? Tenho os ferros. Para não podermos estar longe. A verdade é que é impossível estar longe. Já se quer é pessoas. Pessoas. Energia. Chegar às pessoas aqui nunca é trefa fácil. Deixem-me entrar. Gostava tanto de estar aí convosco. Eu quero ir para o pé de vocês. Eu vou à volta. Mais 5 quilómetros. Agora deixa estar, companheiro. Eu vou à volta. Eu estou a passar um bom momento fisicamente. Olha aqui. Olha o soltinho. Olha o soltinho. E pá, tudo nos comes e bebes ali já, ó. Ali é caçando. Ai, aqui ganha vida. O recinto. O futebol é maravilhoso em todo lado, não é? Deixa-me só sentir aqui o pulso. É logo no Litrosa. Bom dia, meus amigos. Ah, este bom dia é vigoroso. Já vi porque é que a vila está um bocadinho deserta, não é? Os camaradas estão todos aqui. Camarrinha no balcão. Então, Tom, está tudo bem? Estamos aqui em modo asterix. Anda para o futebol. Mete para a escola e anda. Bora. Eu estava a desconfiar. Como é que vão as pessoas? Se de repente... Claro. Aqui é que é bom. Gostas? Adoram. Uma aranha para arranhar. Isso é sair, né? É, é. Não é não, não. Ajeitar isso. Ajeitar isso. Não sai, não. Olá, meu amor. Posso dar um abracinho? Olá, meu amor. Olha, foi melhor abraço que recebi hoje. Mete-me um gelacá esse. Vamos embora. Vamos trabalhar. Papá, hoje vai ser repórter do canal 11. É um M. Um M. Sabes que eu tenho um bocado de peito. Fiz agora uma dieta. Caramba. Se ficar assim... Não, mas ajuda-me aí. Puxa aí, então. Vamos lá. Anda. Não, não vai dar. Não vai dar. Arranja-me o avental é melhor. Está tudo em cheio, as bolas. Mas é as bolas com o braço direito ou com o braço esquerdo. Isso, Chef. Isso é um espézito com entrada, que é um dos pratos nossos. Com a entrada. Moelas, matada. Ah, que cheirinho. Corações de galinha. Pez um, dá para mim. Isso não é uma colher de pau, isso é uma raquete. Pez um. E agora, a seguir, vamos fazer um bifinho de barco aos dois? Chef, vai galar. Vamos, vai cortar a manteiga. Nós não brinquemos em serviço. Jaime, vou provar agora esta maravilha que estive a fazer. O ombro do boi. O ombro homoplata. Eu saí para a minha boca. Vamos lá. Calma. Isso, meu leão. Sente esses sabores todos os poderes na tua boca. Olha, a transformação que há em ti. Estou arrepiadinho, não estás? Este é para ti. Este é para o nosso. Merece. Merece. Está feito? Obrigado. Está quase. E não vos preocupa, por exemplo, cada vez são menos os clubes aqui no interior. Vocês já foram muitos, 18 pelo menos, hoje são 8 que acompanham esta liga. Isso preocupa-vos ou vocês vão resistir até sempre? Sim, sempre. Isso é interessante que é o catalisador do convívio. Sim, porque dá dinâmica aqui à aldeia de Mosteiros. E acaba por mobilizar as pessoas e o convivio entre todos. Tanto que veem muitas pessoas até que veem cá em períodos de fim de semana, que têm cá as suas raízes, mas que estão a morar fora, mas que encontram aqui depois, no fundo, esse afeto, esse amor, esse carinho que transporta ao passado. É a mesma aldeia que sempre resistirá? Um por todos e todos por um. E tu, meu amor? Não precisamos mais Patrícia também, não pode ser três Patrícias, pois não? Não, cruzeirinho. Qual era a tua posição quando jogavas? Ainda jogava a bola. E com os amigos, qual é a posição que jogas? Eu, olha aí. É, tu cantas falo, agora vou lá. Canta falo, sério. Às vezes, mas tem que estar já assim um bocadinho grubado. Não, agora não. Logo aí eu canto, tem que estar a aquecer assim a bola. Olha, agora já estou a ser. Não vou pedir para tu cantar, acho que sei que não é o momento e já ali não estás confiante. Mas, assumes, cantas o fado. Assumo, canto, e venho. Não é, muito bem. Inspiras-te em quê? Inspiras-te em quê? No futebol, nas amizades, no companheirismo? Eu, para ser sincero, tu és um homem bonito. Ai, ai, ai. Olha que a minha namorada fica com ciúmes. Ai, 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 ai. Não, estou brincando. Mas não é, tu está fora. Fiz uma tromba, estou brincando. Não, não, isso não. Somos teiros. Vencer o jogo 2, tu cantas um fado dedicado ao canal 11. Exatamente. Fazes-me isso? Faço. Lá no cimo do montado. Estou a me arrepiar todo. Já me esqueci da letra. É bom, isso. Passar uma palmas para aí, vamos lá, vamos lá. Espetáculo. Estou cheio de cedo já. Com licença, com licença. É o candidato. Vai lá, com o sol, está cheio de fome. Vamos lá para a cozinha, a trabalhar. Você está só aí a dar ao palinho, ao palinho, ao palinho. Vais lá, mande lá o pessoal todo sentado. E vamos lá a trabalhar um bocadinho. Já chega, já chega, já chega. Bora, bora. Tem que ter tudo de comer, tem tudo de pê-los. Bora, bora. Bora, bora, bora. Bora, 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 sentado. Vamos lá, bora. Bora. Olha para isto. Eu sei que é um programa de futebol. Mas pronto, calma que vocês já vão ver futebol. E já, o futebol vai aparecer. Não, não está a queimar. Não está, pô, não, nada. Não me está a queimar as mãos. Só, depois vai. Não, estou de jogado. Olha aí. Parece leões famintos, olha. Pensavas que era para eu, leão. 75 dentes na boca. Eu prometi que era para o meu menino. O meu central. Olha aí, olha. Eu vou pôr aqui para o freio. Tu me mereces. Tu és um guerreiro, pô. Olha lá, bota lá aqui. Olha aqui a minha riqueza. Olha lá, bota lá aí. Que bigadinho lindo tu tens, né? Que bigadinho lindo. Parece uma poissa. Olha, meu menino, olha. Olha para aquele panolão ali, ó. Ai, meus crocodilos aí, ó. Até sobre os dentes a bater. Trá, trá. Bom apetite a todos, Balbo. Obrigado. Não, futebol a gente depois vê depois. É só lá, pô. É só às 4 horas. Vamos lá provar isto, meu tel. Eu já servi muito, agora trago uma vontade de pôr os queixos nisto. Nem é bom. Eu não estou habituado a comer assim coisas. Eu vou ganhar uma energia. Se vocês acham que já sou agitado. Um homem que trabalha também tem que comer, é verdade? Privilégio. Pô, Jaime, acalma o programa, pô. Já. Asterix, estás comigo? Tu. Preciso de um Obelix? Sim. Estás comigo. Obelix, estás comigo? Estou, estou. Ajudou-me a conhecer os jogadores agora. Vamos. Vamos pôr a bolinha a rolar? Sim. Asterix, tu manda-me. Obelix, bora, bora. Vamos embora. Onde é que os jogadores ficam? No campo? Asterix. Fala, Asterix. Sentes que a equipa tem muito o teu espírito, Asterix. Asterix. É muito espetáculo. Obelix, apresenta-me lá. Consegues, Obelix? Espera aí. Boa tarde. Venha aqui apresentar o Cândido Moura. Cândido Moura. Boa tarde, rapaziada. Boa tarde. Está tudo bem? Boa tarde. Obrigado, Obelix. Asterix. Eu estou completamente pardo quando entrei ali. Que é uma coisa um bocado assustadora. Em termos de espírito. Em termos de... Não vinha preparado para encontrar uma irmandade. E vocês sabem o que eu estou a falar. Gente do melhor. Fiz cinco horas de viagem para estar convosco. Disseram-me que vocês eram absolutamente incríveis. E eu vim de coração aberto. Eu não vim a chincalhar. Vim mesmo mostrar o vosso espírito. Não venho gozar. Entendem? Venho mostrar. Desde que é cá, noto que são vocês que acendem. E de repente, começa-se a chegar perto daqui do campo. E noto as pessoas todas entusiasmadas. Quando há futebol, há vida. Sim, para eles aqui têm poucas atividades. E o futebol, para eles, é a única atividade que há que têm. E as pessoas gostam muito de nós. Em nome do Pai. Do Filho e dos Espíritos. Aí está ele a brilhar. Você está aí um bocadinho? Você segue um bocado a pomba. Oh, Espírito Santo. Como é que está a malta para o jogo, mano? Falar a verdade, uma das melhores partes é a terceira parte. É quando a gente sai... É quando a gente sai... É quando a gente sai do jogo. Quem é o jogador mais calça 46 de cara? Talvez aí o nosso menino, Cadinho. Epá, veste um bocadinho... Veste um bocadinho mal de cara. Oh, Cadinho! Anda cá, Cadinho. Eu não consigo. Quantos anos tens, Cadinho? 18. Tu és daqui ou és daqui de perto? Eu sou de Vila Moinha. Uma vila também. São carinhosos contigo? Muito. Ao ponto de dizer que tu és o gajo de calças pior de cara? Tenho o fim da tua idade. Anda cá. Estávamos a brincar com a questão do Asterix, do Obelix. Mas é um bocado o vosso espírito, não é? É um bocadinho por aí. Se reinventa, não é? Acho que é um bocadinho por aí. Cadinho à zona. Estes são três homens na frente. Um no primeiro posto. Fazem uma linha de três. Dois na zona de penalti. E um à entrada da área. Mas se faz um lançamento longo? A bola chega lá à área. O campeão é cortinha. Ah, pois é. Pois é. Pois é. Pois é. Eu também achei isso, mano. Meio campo. Exato. Dez anos disto. Não sabia. Só pela pinta. 400 jogos da primeira divisão. Boa tarde, rapaziada. Ouçou o arroz, não é? Sim, sim. Ouçou em primeiro? Sim, sim. Tem corrido bem a época. Podes falar com o Ferro? É francês. É francês? Eu me apelho, Candido. Ok. Eu não sei para falar francês, porque eu não estou a falar. Ok, ok. Sim, eu estou a falar bem. Eu não sei para falar, mas... Sim. Eu te dou um soco em la tete, que tu tombe. Se calhar eu conheci hoje o Alacol, meu. Bem, amigo, tu conheces o Alacol, o cineasta? Não. Vamos jogar. Vamos jogar. Missa, missa, não me faça isso. Já não tenho a mobilidade antigamente. Não, tá? Isto é uma zona perigosíssima para andar aqui a desfilar. O foco já está a presente. Trata-se de um derby. Arroz, mosteiros. Porque no final do jogo vemos um sumo de ananas. Um sumo de ananas, já sabemos disso. Bora, Maltinha. Vamos lá, bora, 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 bora. Põe o mentol, que já senti. Espetáculo, Mário. Põe isso quando jogava. Nota-se logo, cheirinha mentol, desperta-me. Mas não faz a gris. Porquê? É um bocado de chavó. É isso. Diz isso. Não é para nós mesmo. Não é para a visão. É isso, força. Obrigado. Bora, puta. Força de ser juiz. Vamos embora. Bom jogo para todos. Bora, rapaziada. Para a direção. Para a direção. Comigo aqui o Cândido. O Bruno. É Cândido mesmo, é Cândido. É Cândido. É Cândido e até agora está um jogo que me parece interessante. Muita gente. Uma Mulder ao Mar. A gente é excelente para o jogo do campeonato. Deixa eu lhe dar os parabéns pela capacidade que tenho de lutação. Olha, deixa-me dar um abraço e parabéns pela Mulder ao Mar. E atenção. Atenção. Atenção é livre. Tambada de gatunos, pá. Parabéns, meu anjo. Faz anos. Nesta data querida. Pá, obrigado, Canal 11. Cândido Costa por vir aos mosteiros. Esta terra linda e maravilhosa. De repente é pacata e de repente... Obelix, alé, alé. Obelix, asterix e missão. Qual é a equipa que tem de ver assim mais... Não conheço nenhuma nem outra, olha. Ai, nenhuma nem outra. Nenhuma equipa lhe diz nada, é? É só o futebol, então. Gostam de ver um bom jogo? Sou o que veio aqui da terra hoje. Seus Gui, me dá um abraço. Porra? O que é? Temos uma som desconhecido, agora vou lhe dar um abraço. Mas com paixão, de empatia. Deixas-me ver o jogo? E o carinho. Também não. Tchau, Seu Joaquim. É que eu não me quero chatear de um time. Já me chegou o Seu Joaquim que está ali. Seu Gui, tudo bem? Não, 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 não me sinto, tá? Dá muito bom, não é? O Ruben não vai deixar o futebol morrer porque esta aldeia resistirá. Entre-me, Seu Joaquim. Olha aqui o Cândido, aqui, olha. Não, não, faça a mesma coisa a mim. Agora vou estar aqui a ver o futebol, tranquilinho. Você quer falar? Ele quer falar? Vai lá, que ele quer falar. Olha, Seu Joaquim, diga alguma coisa, Seu Caio. Alguma coisa. Diga, diga só alguma coisa. Alguma coisa. E concebi. O que você está aí a fazer, amigo? Não estou. Boa tarde, Seu Cândido Costa. Boa tarde, companheiro. Por que é que você não veio na Joula? Começo por dizer que tenho apreciação pelo Senhor, pela pessoa que é, pelo programa que desempenha no Canal 11. Parece-me combinado. É o Senhor. É o Senhor e mais ninguém. Faz o pessoal sair à rua, conviver de alguma forma, entre todos nós. Você é um bom falante e obrigado. Não, entregue-se. Posso estar a canhar? É, vai cá. Não, venha cá, entregue-se. Isso, isso é, isso é, aqui. Olha, tudo de bom para si. Joula Colo, disse isto várias vezes ao longo da vida. Aquele sagrado balneário. Atenção. Falo de Joula Colo, o cineasta. Ainda que eles marchem, ainda que pareçam mais, pois nós desfilámos. Há minutos atrás andava pela aldeia, não havia alma viva, não é? Olhem. Falámos de uma aldeia de 400 pessoas. O que tu diria não, o que tu querias cá dentro? Canta no castelo, ponho um cotovelo. Elfa me descanso a olhar e não canto mais nada por agora, porque nós vamos ganhar. Olha a minha menina, a minha menina me teria umas rimas que até ficam todos. Como é que estás a ver a primeira parte? Há? Uma? Terem que avançar mais um pouco para conseguirem ganhar. Cândido. O meu nome é Cândido Costa. Chegou, chegou de onde? Joguei a uns clubes, mas isso não importa. Não importa. E eu cheguei no Ronche, Monfortense, Fontarense, Forteias Divisões. Nós dois agora vamos esquecer nós dois. Quando há golo, vocês chegam a olhar para o campo. Ou é, ou por exemplo, estás aqui a fazer isto, não é? E há golo, não é? E tu te fazes assim ou continuas na tua vida? Ou o FIP vai me perguntar o resultado e eu não sei. Há alguma hipótese remota. Vamos a falar de uma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. De eu levar essa boina para o Porto. Obrigado, portanto Sérgio. A gente, a gente, a gente pode comer já fora de... E afelizmente, ao graça de Deus, sou adepto dos mosteirenses há muitos anos, largos. Fui jogador do mosteiro, fui treinador, fui guarda-redes, apanhei grandes vovadeiras, fui tudo. Posso dar um abraço? É um bom homem. É um bom homem. Você está emocionado, não está? Nós estamos amigos na mesma, podemos encontrar-nos um dia qualquer e você falou, e eu tenho que beber outros copos. Eu tenho que beber um pedragulho por minha causa, é isso? Eu tenho que beber dois. É capaz de ser o momento... Eu sou uma pessoa séria. Por aqui eu posso dizer o que me quiser, amigo. Você é capaz de me perdoar? Perdoe-me. Perdoe-me, meu amigo. Vai ficar agitadinho. Não é por acaso que há o guarda-redes da seleção. É, vamos embora. Era para ficar 3-0 a favor do mostarense, mas como tivemos a felicidade de ser um expulso, vai ficar 0-0. Somos 4 manos. Servi-vos a marinha de gara portuguesa aos 4. 4 rapazes da marinha. Olha aqui esta gente nova. Venham aqui, venham que vosso bombeiro que vamos canto. Vamos ter com o Míster. Edgar, o jogador expulso, não é? Sim, é fácil. Complicou isso. E agora, encher o tanque. Sim, exatamente. Eu não sei quem estás a rir. É o super nanás. É ali, não é o super. É o super nanás. É o super nanás. É o que eu digo, mano. Dá-me foco aqui nestes guerreiros, meu amigo. Vou deixar os jogadores agora com o sentido apurado do que é que vai acontecer ainda. O Espírito Santo, olha, tomá a banhinha agora. Já estou ali a preparar. Não. Já estou a preparar tudo aquilo que vai acontecer a seguir. Eu quero este espírito vivo. Avisam os teus colegas aí que eu tenho ali um faranguinho assado que eu também vou ficar atuado. Meninas. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Espetáculo, meninas. Vou fazer aqui um grito de guerra, vá. Falei aqui as mãos. Espetáculo, miúdo. Entrar no templo sagrado. Está tudo louco ainda. Missa, põe a mão, não tem medo. Estamos dois magrinhos. Bom, está aí. Já falei com o Missa. Grande trabalho, grande esforço. Não deixe essa toalha cair, está bem, mano? Eu vou dar a vida agora nos faranguinhos. E espero lá para vocês, está bem? Parte 3. Agora a quem manda sou eu. Vamos embora. Vais ver como é que elas cantam agora. Ei. Esta é a minha praia, filho. Carvão. Grelhados. Tu vais ver como é que elas cantam. Não é todo mascarrado. É a candy de versão espartana. O que é que vais escolher, Asterix? Canta, canta, canta. Bifana. Vai estar isto a ver, meu Deus. Já está, já está a ver. Para cá, filhoticamente, tu isto. Está bom, pai. Não tens, não nasceste para isso, cara? Não, está bem, pai. Não nasceste, não nasceste. Vou olhar para... Olha o olhar. Agora, tem que mudar coordenadas. Presidente, o que é que você quer? Então, se não quer, Presidente, com todo o respeito que tenho para a instituição, andamento, que a garelha aqui, sou eu e o mestre. Estás um bocado parado, estás um bocado morto. Olhe para elas até... Ai. Qual o quê? Não esperavas tanto a minha parte, não? Pensavas que era um bocado mais... Um menino vem da cidade, não sabe trabalhar com a garelha. Um Tintinho? Com certeza. Presidente, dou um Tintinho aqui para o meu amigo. Traz-me um Tintinho que está aqui com um bocado. Traz aqui um Tintinho, mete aqui o meu boxezinho. Espera aí, filhote, eu só tenho dois meus. Eu travesse-lhe para cortar isto. Isto depois de acabar, eu quero que seja preciso de boleia. Lembras-me a minha moto? Não, lembras-me, eu não sei como dizer aquilo. Trazes-me boleia? Posso, claro. Fraguinho. Companheiro, deixe-me a canhara a trabalhar, companheiro. Dê-me um jeitinho. Fale-te, por favor. Olha, rapaziada. Olha lá, Fraguinho para quem merece. Estão aqui a fazer nada, não estás? É. O carmãozinho está bom ainda. Onde é que anda o meu Jairminho? O Jairminho quando vira este frango todo daqui até vai ficar tu. Se dá a ver do Obelix. Obelix! Vaz, toma lá isto. Os jogadores deram tudo. Ah, mas eles merecem, eles deram tudo, viste? Entregaram o Scorpio, mas como um homem é menos. Isto é para os jogadores. Vamos embora aqui. Olha aqui o jeitinho. Assim? Uma pessoa anda a semana inteira a trabalhar e chega aqui ao domingo e é festa. É isto que você está a ver aqui, não é? É isto que você está a ver aqui, não é? É isto que você está a ver aqui. É isto que você está a ver aqui. É Isto que você está a ver aqui. É Dom. Olha quem me enriquece. No castelo ponho um cotovelo. Da fama descanso o olhar. E assim desfaço no velo. de azul e mar boa menina e moça menina da luz que meus olhos veem tão pura teus sonhos são masculinas varina fregal que me traz à porta ternura cidade à ponta calma já encontrei o meu obelix e o meu asterix mas fundamentalmente encontrei a pução mágica de mosteiros o futebol ô cândido, queres boleia ou não? Bora lá ô cândido, queres boleia? Bora lá vamos embora sim vamos ver o mau anda agora vamos à colinha está aberta ali a sede? está aberta vamos à sede então isto é uma coisa incrível aqui, não é? vocês vivem no futebol até bonita, é bonita até assusta-me vamos embora cheguem para estarmos dando foi bom foi bom, foi bom antes disso perder já este programa foi patrocinado por Valala alcança o que sonhas e betclic as 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 Obrigado.